Mais um dia que está, aqui no meu morcão Eu espero fazer a cabeça, o sal do meu morcão Saia da filé, do meu rosto na cabeça Saia da filé, do meu morcão Saia da filé, do meu morcão Mais um dia que está, aqui no meu morcão Saia da filé, do meu morcão Mais um dia que está, aqui no meu morcão Saia da filé, do meu morcão E eu pergunto o meu rádio E eu só quero ouvir E eu só quero ouvir E a electricidade E eu só quero ouvir E eu só quero ouvir E a electricidade Bote velho, deixa mais Contato, eu só quero ouvir Contato, eu só quero ouvir Contato, eu tô me doado Contato, eu tô me doado Contato, eu só quero ouvir Contato, eu só quero ouvir Sossegadinho Contato, eu só quero ouvir